Alô, malta! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vou-vos falar sobre a minha rotina de alimentação durante uma semana. A minha segunda-feira começou com um belo chá e umas panquecas de frutos vermelhos. Para fazer estas panquecas, meti duas colheres de sopa de aveia, de flocos de aveia, meti uma pitada de canela, adicionei um ovo e fiz a massa. Numa frigideira antiaderente, coloquei a massa, não meti nada de gorduras, esperei uns minutinhos, virei, depois adicionei frutos vermelhos por cima e ficou delicioso. Acompanhado com um chazinho, fica ótimo. Para o meu almoço, fiz uns bifes de frango grelhados, com um bocadinho de cogumelhos e orégãos e adicionei um bocadinho de natas, mas natas de leite, mas tem que ser muito pouquinho porque as natas é derivada de leite e o leite enche a barriga e também engorda um pouquinho. Nesse dia, depois, lanchei fruta à tarde e bolachas daquelas, daqueles snackzinhos de bolachas de milho. O dia a seguir, comecei o dia com aulas online, porque eu estou de quarentena, então não tive assim muito tempo e comi uma coisa rápida, provavelmente devo ter comido fruta e fui para as aulas online e teve que ser assim uma coisa muito rápida, portanto não fiz assim um grande pequeno almoço nem nada do jeito. Para o almoço fiz umas mini pizzas de courgette, aquilo estava ótimo. Cortei assim às rodelas, descasquei a courgette, depois meti um pouquinho de polpa de tomate leve, que comprei no continente, que ele dizia lá que tinha menos calorias do que o normal. Adicionei cogumelhos por cima, um pouquinho de queijo ralado, orégãos, levei ao forno durante uns 10, 15 minutos e ficou ótimo, mesmo ótimo, adorei. Quarta de manhã, mais uma vez, não tive tempo para fazer um pequeno almoço. Bebi um chazinho, comi umas bolachinhas daquelas de milho, que eu adoro, e fui para as aulas. Depois à hora do almoço fiz um almoço assim mais retintado. Então, para o almoço de quarta-feira eu decidi fazer um salmão grelhado, coloquei na frigideira um fiozinho de azeite, coloquei o lombinho de salmão e depois acompanhei com alface. E eu tempere sempre, seja carne, seja peixe, tempere sempre com um pouquinho de sal, muito pouco, e um bocadinho de alho em pó. Eu adoro usar o alho em pó porque é muito mais prático. E sal, meto sempre muito pouco porque eu não ligo mesmo nada à sal. Quinta-feira decidi fazer assim umas panquecas com um chazinho para o meu pequeno almoço. E usei a mesma receita anterior, que era duas colheres de flocos de aveia, um ovo, canela, só que tinha ali um restinho daquelas bolachas Belvita, que dizem que é para a dieta, não sei se é bem indicado ou não, porque é que dá um bocadinho de chocolate. Eu tinha aí aberto o pacote e as bolachas quando nós abrimos começam a ficar um bocado mols e aí pensei, não vou deitar isto para o lixo. Então o que é que eu fiz? Meti um bocadinho, quando estava a fazer a massa, meti um bocadinho para dentro do liquidificador um bocadinho da bolacha, as panquecas ficaram assim com um saborzinho leve de chocolate, porque eu pessoalmente não gosto muito de chocolate e ficaram deliciosas. Depois adicionei kiwi por cima e um fio de mel e ficou ótimo. Para o almoço de quinta-feira fiz os meus tão famosos legumes que eu adoro. É o prato mais rápido que eu faço e que me sabe mesmo bem. Às vezes gosto de acompanhar com aquelas tostinhas integrais, fica mesmo delicioso. Então, eu costumo comprar aqueles sacos congelados. Eu quero começar a comprar os legumes e congelá-los eu, para não serem processados. Mas enquanto não faço isso, eu compro daqueles sacos de legumes. Deixo-os a descongelar logo de manhã. Depois, para fazer, meto um fiozinho de azeite na frigideira. Coloco para lá os legumes. Tempero com um bocadinho de sal e alho em pó. E depois, às vezes adiciono ao gambas, ao delícias, ao milho. Desta vez adicionei umas delícias e adicionei rebentos de feijão. Nunca tinha provado e gostei. Não sei também se é muito indicado para quem quer perder peso. Mas, como é um legume, acho que é considerado um legume o feijão. E como são rebentos, eu adicionei e gostei muito. Sexta-feira, mais um dia em que eu não tive tempo para fazer um pequeno almoço, assim, muito completo. Bebi um café antes de ir para a aula. Depois, a meio da manhã, comi uma peça de fruta. E depois, então, é que fiz o almoço. E o meu almoço foi uma salada fit. As saladas são sempre boas para quem quer perder peso. Mas a salada que eu fiz foi... Meti alface, queijo fresco, orégãos, nozes, milho e gambas. As gambas, eu fiz um refogadozinho de gambas com muito pouco azeite, sal e alho em pó. Coloquei tudo na frigideira, deixei refogar um bocadinho e depois adicionei as gambas por cima. Estas foram as receitas que eu planeei no domingo passado para fazer ao longo da semana. Fiz questão de comer sopa todos os dias ao jantar e começar sempre os meus dias a beber um copo bem cheio de água. Tente sempre beber 2 litros de água por dia, porque faz muito bem. Tente evitar alguns alimentos, como por exemplo o pão, o leite, a batata. Substito sempre a batata normal por batata doce, mas em pequenas quantidades. Porque são coisas que me deixam a barriga inchada, tal como o pão e como o leite. Portanto, tente evitar ao máximo. E tente sempre comer uma peça de fruta por dia. Portanto, malta, foi este o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado muito. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, monica.gomes.mendes. Deixar o vosso grande gosto, subscrever o canal, ativar o sininho das notificações. E um grande beijinho a todos! E um grande beijinho a todos!